Olá, meu nome é Cristiane Reis, eu sou consultora de imagem e especialista em análise de coloração para belezas negras. E a minha cartela é Inverno Frio, uma cartela que tem como característica principal a temperatura, cores frias, escuras e com um pouco mais de intensidade. A coloração pessoal mudou na minha vida a forma como eu encaro o uso das cores. Porque antes eu tinha muito medo de usar combinações ousadas, na verdade não são ousadas, hoje para mim são combinações normais. Mas como eu não tinha nenhum conhecimento, por exemplo, a minha cartela é Inverno Frio, são cores frias e o laranja é uma cor quente e eu nunca consegui usar laranja. Então a partir do momento que eu descobri que as minhas características estão vinculadas à temperatura fria, hoje eu consigo usar as cores da melhor forma possível. As minhas makes do coração são um batom vermelho da MAC que chama The For Dangerous, inclusive é esse batom aqui que eu estou usando. A minha base também da MAC que é NW50 e eu amo usar esse lápis verde aqui no olho como delineador. E aí eu descobri que esse verde me favorece através da minha cartela. A minha combinação de cores preferidas, eu gosto de usar aqui o círculo cromático como guia. E eu gosto muito das cores complementares, que são essas cores que estão opostas aqui no círculo. Mas eu também gosto muito do monocromático, que são essas cores que ficam aqui todas na mesma direção. E gosto muito também das combinações análogas, que são as corzinhas que ficam uma do lado do outro aqui no círculo. E o círculo é muito legal porque a gente consegue trazer ele aqui junto da roupa pra fazer a comparação da cor. Na verdade, quando eu quero usar uma cor que não tá na minha cartela, eu pego a minha cartelinha aqui, né? É o meu guia de cores e vejo quais são as cores premium da minha cartela. Então se eu vou usar uma blusa de cores que não estão na minha cartela, eu utilizo acessórios que sejam dessas cores aqui da abinha premium da cartela. Porque essas aqui são as melhores cores que harmonizam comigo e combinam muito com o meu estilo e com aquilo que eu gosto. A minha relação com os meus cabelos é algo que me representa, representa a minha identidade. Antes de descobrir minha cartela, eu sempre fazia as luzes e achava que o tom não tava legal, que não tava me representando. E depois que eu descobri a minha cartela, eu descobri o motivo. Porque muitos salões replicam o mesmo tom de loiro pra todo mundo. Só que a partir do momento que a gente tem clareza que a nossa temperatura é fria, a gente consegue direcionar melhor essa coloração capilar. E a gente consegue perceber a diferença quando a gente usa as cores corretas e quando a gente usa aquelas cores que distoram. Então, pra mim, que o cabelo representa a minha identidade, foi muito importante entender sobre essa questão da temperatura. Explore bastante essa parte aqui das combinações. Porque eu não sei se com vocês é assim, mas comigo era. Eu tinha muito medo de combinar cores coloridas. E hoje em dia, já não tenho mais. Porque eu faço essa combinação de maneira segura. Porque aqui tem o guia. E tem a questão aqui também do armário cápsula. Porque muitas vezes, quando a gente não entende sobre essa questão das cores, a gente fica com uma porção de roupas que não combinam entre si. E aí, a partir do momento que você olha pra esse guia aqui, que tem as dicas das cores pra você montar o seu armário cápsula, você vai conseguir ter um guarda-roupa muito mais otimizado. Você vai ter um guarda-roupa muito mais coerente com aquilo que te representa. E aí, fica muito mais fácil pra você comprar novas peças. Porque você sabe que todas vão se combinar entre si.